Neste vídeo, você vai conhecer as zonas da quadra e as posições e funções dos jogadores de uma equipe de vôlei. Começaremos pelas áreas da quadra, seguindo pelas posições e os papéis dos jogadores na modalidade. Primeiramente, as zonas. Os seis jogadores de uma equipe se dividem em duas partes. Três jogadores se posicionam na área à frente, compreendida entre a rede e a linha dos três metros. É a zona de ataque e bloqueio. Três jogadores se posicionam na área do fundo, compreendida entre a linha dos três e a linha de fundo. É a zona de defesa e recepção. Em seguida, a posição dos jogadores. As posições são numeradas de 1 a 6, contadas em sentido anti-horário, a partir da área de saída para o saque até o centro do fundo da quadra. Os três jogadores à frente estão na posição 2, no canto direito, 3, no centro e 4, no canto esquerdo. Os três jogadores ao fundo estão na posição 5, no canto esquerdo, 6, no centro e 1, no canto direito. Quando uma equipe passa a sacar, os jogadores fazem o rodízio no sentido horário. O jogador na posição 2 passa a posição 1 para fazer o saque. Caso o rodízio não seja respeitado, o árbitro marca a falta. Você pode ver o vídeo Faltas Comuns para saber mais sobre isso. Por fim, as funções dos jogadores. Somente os jogadores à frente podem bloquear. O segundo toque geralmente é feito pelo levantador. O levantador faz a conexão entre a recepção e o ataque ao lançar a bola para o atacante. O atacante tenta fazer o ponto ao bater na bola, geralmente no terceiro toque da equipe. Os jogadores ao fundo fazem a recepção do saque e defendem os ataques do time adversário, passando a bola ao levantador. Entre eles está o líbero, que coordena a defesa e usa uma camiseta de cor diferente. O líbero não saca nem bloqueia. Para atacar, os jogadores do fundo só podem saltar na sua própria área. Você já conhece as zonas da quadra e as posições e funções dos jogadores. Agora é com você! Música 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 Tchau, tchau.